O esporte ganhou repercussão mundial durante as Olimpíadas do Japão. No Brasil, foi um mix de orgulho e reconhecimento, com as medalhas de Kelvin Hoffler e Raíssa Leal. Só que por trás de toda a modalidade esportiva, existe uma realidade de muita dedicação. E no skate, claro, não é diferente. Além dos obstáculos, existem outras realidades na rotina dos atletas. A capital dos gaúchos é um celeiro de skatistas. João tem 21 anos e anda a 10. Na busca por um patrocínio, o atleta Porto Alegrense disputa campeonatos amadores e se vira para tirar uma renda extra. Obviamente o cara é profissional, ele já tem um suporte muito maior de marcas e empresas, mas sendo amador ainda é bem complicado. Ainda mais com a pandemia que veio, aí deixou mais difícil ainda as coisas. E no dia a dia, então, você tem uma outra atividade para ter uma renda? Na verdade, eu tenho um bazar online. É onde eu, como eu estou sempre ganhando coisas das pessoas, roupas, materiais, campeonato, evento. Claro, agora parou um pouco os eventos, né? Mas antes rolava muito evento, ganhava muita peça, muita coisa. E aí eu tive a ideia de criar um bazar online, no Instagram mesmo. E aí eu vendo as coisas lá e consigo tirar um sustento para me manter. E o empenho não vem só do João. Ele conta com o apoio fundamental do videomaker e amigo Guilherme Borges. O cara que garante boas imagens para os vídeos e as fotos das manobras. Uma parceria crucial na divulgação. Um depende do outro, né? O videomaker não consegue fazer as imagens se não tiver alguém atuando, entre aspas, né? Fazendo manobra, fazendo o portfólio do videomaker. E o skatista, né? Ele precisa de alguém para fazer as imagens. Tanto foto como vídeo. E é um casamento muito bom, na verdade, porque um precisa do outro. E outro elemento importante nessa espécie de time é o Gabriel. Ele dedicou anos ao esporte e às competições. Mas agora segue o rumo como representante de uma marca com 35 anos de trajetória conhecida nacionalmente. Ali, quando eu finalizei o ensino médio, eu acabei rompendo o ligamento do tornozelo direito também na minha carreira no skate. E isso aí me fez pensar sobre o que eu queria para o meu futuro, né? E se eu não conseguisse mais andar de skate ali ou no futuro? Então eu já pensei, vou voltar a estudar. Com isso eu voltei a estudar, fiz um pré-vestibular e consegui entrar na URGS em relações públicas. Que foi o curso que eu identifiquei que ia me ajudar na minha carreira do skate. Além de cuidar de parte da comunicação e das redes sociais da empresa, Gabriel organiza ações sociais para engajar mais jovens no esporte. Graças a esse patrocínio também da minha faculdade, eu comecei a fazer um trabalho em conjunto com os dois. Hoje em dia eu sou team manager da marca há dois anos já. Passo todos os ensinamentos que eu tenho na faculdade para dentro do universo do skate, tentando agregar um ao outro. Mas com as Olimpíadas chegando, eu acredito que ela está abrindo muito mais os horizontes para aquelas pessoas que antes não viam o skate como um esporte. Que não davam essa chance ao skate. E hoje em dia, graças a terem visto lá a Raíssa Leal, comovendo todo mundo, né? Conquistando uma medalha de prata. Essas pessoas começaram a questionar e pensar, dar uma segunda chance para o skate. E eles estão encontrando no skate muita coisa, assim, que eles estão vendo que vale a pena. Que o skate tem muita solidariedade, tem muita motivação, união, persistência, dentre outras várias coisas, né? Os três têm noção do fato positivo que foi o skate se tornar um esporte olímpico. Mas para chegar até lá, por trás das câmeras, existe muito suor, alguns tropeços e conquistas. Eu comecei no skate com 12 anos, tenho 29 agora. Daí eu andei até os 15, 16. Daí chegou o momento que ou eu andava de skate ou eu trabalhava para ajudar em casa. Aí eu preferi ajudar em casa. E até surpreendeu bastante nas Olimpíadas, foi isso, né? Essa união entre os competidores. É porque além de o cara estar competindo junto, através da categoria, skate é uma família. Vai demorar para as pessoas entenderem essa parada, skate é união. Todo mundo se apoia, cresce junto. Porque chegando sozinho não tem graça, né? Então todo mundo se unindo e fazendo acontecer junto, a parada rola melhor.